oi tudo bem trazendo aqui mais um episodio de analisando pvp dos inscritos e bom sem muita enrolação vamos começar o primeiro pvp que a gente tem aqui é uma build bem diferenciado que a gente não vê todo dia né quake no primeiro slot pole a esse jogo no terceiro slot é realmente bem diferente cara ou não acabou que nem nem real nem nem de analisada nesse combo aqui inicial muito doido lá pá beleza pegou nesse ataque seriamente esse ataque da da sua guitarra tá tipo uma cabute porque o cara continua tomando esse ataque ele leva um stun fica andando para trás ou seja dá tempo do cara ruxar no cara tomou bastante se o cara souber você aproveitar ele estoura você nesse ataque da tá o cara é isso o cara no ataque da dragão talon realmente essa névoazinha da da isso é muito estranho velho para mim lidar assim pvp porque ela dá um stunzinho tá ligado e às vezes você não vê ela aquela meio transparente meio complicado não entendi como é que funciona o cara que acontece ele tá com comba hk de quake eu acho que eu já até lidei com cara jogando com esse tipo de comba hk que basicamente a quake dá um stun se pegar em você ela dá um stun tá ligado e se não pegar em você o cara fica parado moscando tá ligado esse é um jeito bom de jogar contra quake você sabe que ele vai ruxar e usar um ataque igual o cara fez aqui que por exemplo tava muito na cara tá ligado um louco longe pra cacete ele tinha usado ataque de quake é tipo na tsunami da quake né provavelmente ele usa mais de tsunami para stunar ele usou a tsunami da quake faz pouquíssimo pouquíssimo tempo não faz um tempinho que ele usou a tsunami da quake tava meio óbvio que ele ia ruxar tá ligado ruxou mano se pegar foi de berço tá porque ele com certeza vai meter o cinco quilos de stun um e vai te mandar para braço trelo é sempre assim ó viu foi de berço a não foi quase de berço com dois vidas não sei não conseguiu terminar o combo vai terminar provavelmente do nada brotou um um buda um clique muito doido e o buda tá querendo roubar aqui o dele não sei tá difícil hein a matou matou nossa dois vidas o cara tá indo atrás a nossa vacilou para cacete é o cara é saibou né então não faz o cara eu acho que só saibou que matou cara sério tá que suicida moleque tu mete um ataque desse do nada assim mano contra um dog use é pedir para levar velho que dog meu parceiro velho se o cara vê isso daí a gente foi uma boca no ataque morreu mas se o dog malucão aí ver eu tô usando esse ataque ele usar aquele nem lembro o nome do ataque era o x da dog né que é um espetão que sai do chão que dá três quilos de stun meu parceiro tu vai para o saco tá mas ele também não sabe usar ele tá spamando ali os ataques da dog mas a maioria dos dog user faz isso né tipo meio que o bagulho serve para stun tá ligado tá na cara de como usar para isso mas acaba que não usa para isso da forma certa e aí eu quase acertou se tivesse esperado um pouquinho mano se eu tivesse esperado um pouquinho ó ou eu não sei se ele afobou sei lá sei que tipo olha isso distância velho e a ser pego e com certeza do que tem uma puta chance de meter um estruzão não com bom no caso né que é com estudo cacete também nossa tomou um puta de um dos ataques da magma mas magma sinceramente não acha magma boa assim que ela ela só dá dano quando o cara tá no chão sinceramente cara tipo é preciso jogar contra um outro tipo de pessoa que tá se tunando de quake tá ligado quake ela vamos dizer assim esse combo que esse cara usa é um combo que tipo se pegar tá chamando o cara de spammer mas vamos dizer assim ó pegou já era tá ligado é a mesma coisa que vamos dizer assim um ice tá ligado só tô exemplificando é um começo de um combo tá ligado é o começo de um stun que no caso que é um ataque já aí ele começa dando uns outros quilos de stun aí e te mata com combo hk tá ligado ou seja jogar contra quake tem tipo uma receitinha de bolo tá ligado é muito difícil eu acho que até tem um vídeo no canal explicando como lidar com quake use é mas se não tiver eu devo gravar mas cara é muito fácil velho muito fácil da contra quake é só você não moscar tá ligado porque fica na cara quando ele vai ruxar em você e aí meteu o combo doidão no cara e mandou o cara de berço né fiz meu Deus do céu mas bom bora próximo vídeo sem muita coisa comentar bom esse vídeo aqui é um vídeo mais curto interessante esse vídeo aqui ele é um vídeo de 48 segundos o cara tá usando uma build bem diferente né no caso bem padrão né que é pata super uma sou quem é assim eu não tenho dúvidas que ele é ganha né um interessantíssimo interessantíssimo tu viu que na hora que o cara puxou ele ó ó ó ó na hora que o cara puxou ele ó tome aí ele ativou bs aí ele não foi pego no combo do cara muito doido tá ligado e não tomou a toa aí agora vacilou também tá dando muita boca nos ataques né tem que tomar cuidado e aí e aí e aí e aí e tá mas tá indo muito retão nos ataques tá ligado e o cara tá paradão nossa moço culpa cacete o cara também os dois estão moscando tá ligado mas tipo cara tenta ir menos reto nos ataques tá ligado tenta se movimentar mais lateralmente aí foi retão no cara foi muito retão tipo direto assim no cara tá ligado e o cara moscou por cacete que errou o ataque ficou parado ali tipo não sei se o cara tava lagado sei lá mas moscou por caramba também bom esse vídeo foi bem curtinho vamos para o próximo um cara tá de dog sou quem isso igual de uma igual de uma cara que eu acho engraçado coisa que você mais vê hoje em dia nos servidores são dog users né dog user e pessoal de leopard treado não vê muita muitas outras coisas nossa tá um pouquinho lagado cara e aí 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 a câmera muito lá em cima cara para a gun né provavelmente se eu não me engano ele tá ele tá usando a doug de suporte cara deixa eu ver tomou tomou ainda um combão cara não o cara errou direção com não tiraria bem mais dano deixa eu ver se ele tá de doug quando ele acertar um ataque da doug de suporte do suporte se ele tá um ataque da doug a gente vai saber se ele tá de suporte sim ele tá com a doug de suporte e tá de gun cara é se eu usar a câmera lá em cima para gunner tá ligado não é uma coisa legal tá ligado provavelmente ele tá usando algum combo de gun tá ligado né obviamente né mas vamos dizer assim o forte da gun é o clique dela o que mais enche o saco da gun é um clique e tu ficar com a câmera lá em cima meio que os seus cliques vai ficar meio que 2d tá ligado não vai ser um clique no cara vai ser um clique na direção dele então tipo acaba que meio que eficiência dos seus cliques vai pro saco então toma cuidado tá ligado o cara vacilou podia ter usado cedas peru que já quase é de berço interessante doug de suporte lá principalmente a wakin diferente parece que você tá evitando o cara o cara tá rushando nele ele tá evitando parece bom tá jogando de uma forma bem bem recuada né eu acho que provavelmente tá esperando a vida recarregar ou algo do tipo é ó eu dou um clique na direção do cara tá ligado mas não foi um clique no cara se você for ver os pessoal que joga de gun mesmo tá ligado os cara tipo não fica com a câmera lá em cima tá ligado e principalmente oxe não pegou geral que tinha pegado principalmente tipo a maioria não fica né a câmera lá em cima assim eu nunca vi um eu pessoalmente assim nunca vi um jogador que jogasse pvp bem mesmo assim que ficasse com a câmera lá em cima geralmente às vezes fica até mais próxima mas lá em cima muito distante assim não só tipo moba moba é diferente tá ligado agora tipo maluco joga no pc sem câmera lá em cima realmente não vejo ele tá usando bastante esse x da 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 doug pra tentar pegar o cara provavelmente deve ser para iniciar algum tipo de combo né no cara né porque ele tá usando a doug como sup aí esse cara da rambol já tá desesperado já né vem cá vem cá vamos acabar com esse pvp logo que basicamente é o cara da rambol correndo correndo atrás do cara de doug tá ligado se você for ver não dá certo isso só dá certo se o cara tiver lagado o top não tiver muito baixo mano o cara de rambol correndo tá ligado né e aí o cara de doug de de rambol ruchando para carai fera de doug só indo para trás saindo para trás Aí acertou Aí ó, vai meter um combão Tentar dar um comba HK no cara, quer ver? Errou o comba HK Provavelmente porque puxou o mouse Puxou o mouse Ele desceu o mouse Se ele tivesse deixado o mouse lá em cima Ele iria matar o cara Mas se você for ver, pelo que eu entendi Nesse PVP todo aqui, tá ligado? Não gosto muito de criticar muito o pessoal Que aparece aqui no canal, né? Pra ser analisado Mas bom, como o nome do quadro diz, né? Analisando o PVP dos inscritos Bom, pelo que eu percebi, esse cara ele joga bem recuado Aquele primeiro da Quake também depende um pouco De combo fundo com o baga HK Mas por mim, sinceramente, pelo menos aquele cara pega Esse daqui não, esse daqui ele joga Recuadão, tá ligado? Tenta acertar o X da Doug E depois dá um combo Tenta dar um combo HK, tá ligado? Provavelmente ele vai acertar algum tipo de stun no cara E ele vai matar o cara Não, o cara vai matar ele? Não, vai matar o cara? Vamos ver, esse daqui tem que ter interessante Vai matar o cara Não vai matar Meu Deus do céu, velho Vai matar? Matou Bom, mas foi basicamente isso Se você for dar uma olhada, né? O cara vacilou também Mas tipo Ele basicamente depende bastante desse X da Doug Inclusive eu já disse, né? Algumas vezes Não sei se foi em vídeo Mas a Doug O que faz ela ficar chata É o X dela Tá ligado? Que é essa estacona aí no chão Que dá um stun no cara Se não fosse esse X A Doug não seria tão Né? Não encheria tanto o saco Tá ligado? Fora isso, velho Tipo, esquece A Doug não encheria tanto o saco Se fosse desse X Mas bom Esse cara depende bastante desse X da Doug E sem ele, né? O cara não tá iniciando combo Se você for dar uma olhada Ele tipo Tá ficando recuado 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 Esperando o X da Doug Usa o X da Doug Recua Aí putz Errei o X da Doug Vou tentar acertar alguns ataques aleatórios aqui E se esse pegar Pegou E se não pegar Fazer o que? Ele espera o X voltar Tenta usar o X de novo E assim sucessivamente Até poder acertar o cara Em um combo HK Tá ligado? Eu não acho Eu pessoalmente não acho isso daí legal Tá ligado? Bacana, né? Jogar assim Então, né? Se for Tipo, tenta depender menos Tá ligado? Por mais que você use um combo HK Tenta depender menos De um stun específico Tá ligado? Tipo, pô Né? Mas bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo já tá ficando um pouquinho longo aqui É... E bom Até breve